Vai, 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 vai Toma, toma safadinha, vem você sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base, mulher Na base das casinhas, vem você sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem na base, na base das casinhas Vem na base, toma safadinha, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base mulher, que os criava amassava Com a minha golpe na cintura e minha pt cromada Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Chama sua amiga, compa, te avisa que hoje tem conflito Vamos agitar uma parada, mulher tô em casa sozinha Certeza que ela brota, se fala com as legões, a gata tá comigo Ela gostam, gostam disso, ama, ela acha de verde Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vem pra borda, nós vamos lançar passinho Vai cintura e minha pt cromada Vem vindo, devido, boa, tá fluindo A cintura e minha pt cromada Vem vindo, vem no passinho Bate foto com a mini, usa, ensarro na cabeça do amigo Acostumada a ter tudo hoje, ela que é o que é proibido Foi com a tropa das casinhas, que ela conheceu o perigo Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste que tava lá na norte O Wesley Gonzaga O rap do rock Segurou na minha boca O rap do rock